Até que ponto uma comunidade pode interferir no espaço público para melhorar uma realidade? Em Brasília, moradores de duas regiões tentaram consertar o que estava errado, só que houve consequências negativas. Uma mãe mobiliza outras. Está criado um grupo de 28 mil mulheres, preocupadas com o lado social, o empreendedorismo e a segurança na comunidade onde vivem. Águas Claras. Nessa cidade perto de Brasília, nasceu um grupo de ajuda. Começou com duas mulheres. Uma delas é a Ana Paula. A ideia inicial era a interação das mães de Águas Claras, porque eu sou mãe, tenho três meninas, e queria interagir com as mães, queria conhecer, tirar dicas sobre onde levar minhas filhas no final de semana, de parquinhos, dicas sobre vacinação. Eu fiz um monte de amigas e aqui em Brasília isso faz uma diferença muito grande, porque Brasília tem como característica as pessoas serem muito isoladas, enfim. No total, são 28 mil mulheres, mas também existem subgrupos. As mães se encontram dentro do grupo, mas existem áreas de interesse, então as pessoas vão criando afinidades. Então vão criando subgrupos nesse sentido, entendeu? Tipo assim, as mães que gostam de fazer um happy hour, que fazem piquenique, que fazem dieta, que correm aqui no parque. Uma importante conquista do Mães Amigas de Águas Claras foi contribuir para manter a cidade um pouco mais segura. A rede de contatos entre as mães resulta em informações valiosas para a polícia militar. Nós temos uma emergência que às vezes a gente lê no grupo, porque hoje em dia as pessoas estão muito na internet. Ah, Ana Paula, aconteceu uma coisa aqui em tal lugar, a gente printa e coloca lá para eles no grupo. E eles têm essa porta direta com eles. Aconteceu um carro, ó, tem um carro abandonado aqui, tem um carro que foi assaltado aqui. Tudo isso a gente envia para eles imediatamente, eles mandam e enviam um policial para poder resolver. Viviane mostra como funciona. Ela envia uma mensagem para o comandante do batalhão e ele responde imediatamente. E vem ao encontro do grupo. O aplicativo tem vários ícones de emergência, denúncias, o local do batalhão onde ele funciona, todos os telefones. E quando você tem uma situação de emergência, quando você clica no ícone, ele já liga direto para o batalhão. Viviane diz que não tem mistério. Para se doar as causas de toda a comunidade sem remuneração ou qualquer tipo de pagamento, basta ter... Disposição. Precisa de disposição e coragem para começar mesmo, boa vontade. E colocar a mão na massa. Precisa se reunir, chamar a vizinha, chamar a amiga e vai divulgando. E quando você vê pessoas dispostas a ajudar o próximo, elas se atraem. Então você consegue, ajudar é fácil. E quando a iniciativa popular é uma intervenção direta na estrutura física de uma comunidade? As imagens a seguir de um celular foram feitas por iniciativa própria, veja só, de uma criança que foi autorizada pelos pais. Ela achou curioso ver os próprios moradores de uma região de Águas Claras fazendo a conservação de uma praça. Ela chegou a conversar com um dos moradores. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão tirando, catando lixos que o governo devia estar fazendo isso? Por quê? A comunidade tem que juntar a força para deixar a praça bonita, para as crianças brincarem. Tem que deixar bem cuidado para ver se outras pessoas ajudam a cuidar mais. No Distrito Federal, Guará, uma das quadras residenciais tem quebra-molas, mas não em todas as ruas. E esse é o problema. A alta velocidade dos carros na entrada desta rua sempre surpreendia os moradores. Eles ficavam preocupados, porque aqui brincam muito as crianças. Um dia, decidiram se unir. Se cotizaram, cada um deu 10 reais. E no fim de semana, fizeram um concreto e montaram quebra-molas na rua. Você está vendo aí a marca de um deles, que já foi arrancado. Mas um outro também foi feito para proteger as crianças. O quebra-molas foi quebrado, está fora do padrão. O Código de Trânsito Brasileiro diz que nenhuma obra sem permissão prévia pode ser executada. Para quem desrespeitar, multa. O artigo 1º da Resolução 39 de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, reforça a necessidade de estudos, critérios e permissões das autoridades e órgãos competentes para a implantação de quebra-molas e lombadas nas vias. Por aqui, já virou o hábito tentar consertar o que é público. Olha só o saco de cimento na garagem da dona Lenir. Esse cimento é para quê? Para tapar esse buraco. Já foi tapado uma vez, já abriu por causa da chuva. Aí ele está esperando dar um só para tapar. Mas chega ali quando ele sai com o carro, tem 10 buracos na frente? Nem todos são a favor dessa política de, se o governo não faz, eu faço. Apesar de ser uma ação boa, porque tem muitas crianças, mas como você mesmo disse, pode não estar na norma, né? E acaba estragando o carro da gente. Seu Benedito não quer ver ninguém atropelado, é lógico, mas ele diz que não concordou e nem participou da vaquinha de 10 reais para comprar o cimento para fazer o quebra-molas. Tem que fazer direito, para não prejudicar nenhum nem outro. O cidadão, ele não pode, por iniciativa própria, construir o quebra-mola. Ou seja, faz a solicitação direta à administração, a administração faz o contato direto ao DOITRAN ou os órgãos competentes, depende da sugestão, né? E vamos verificar se é viável a construção ou a reforma da iniciativa da comunidade. E agora o repórter Tiago Nolasco mostra que em outra região do Distrito Federal a interferência de moradores no espaço público não acabou bem. Em Vicente Pires, cidade do Distrito Federal, não são necessárias muitas palavras para descrever qual é o maior problema dos moradores. Eles precisam enfrentar essa buraqueira todos os dias, basta sair de casa. Várias ruas estão intransitáveis. Os motoristas reclamam dos prejuízos. As chuvas aumentam os buracos a cada dia, já que não existe rede de captação. A enxurrada ganha força e arranca o asfalto. O que fica são grandes buracos. Como a gente vê pela placa, muitas pessoas perderam a paciência. Já estes moradores, no lugar de protestar, decidiram agir. Cansamos porque a dificuldade aqui é imensa. São muitos anos que as pessoas tentam trafegar nessas vias e fica muito difícil. Então a gente teve a iniciativa de, pelo menos, amenizar um pouco a situação, tapando estes buracos. Nestas imagens feitas com o celular, é possível ver o dia em que foi feita uma operação tapa-buracos. Os moradores conseguiram uma retroescavadeira emprestada e fizeram uma vaquinha para pagar o óleo diesel e o tratorista. Teve gente que deu moeda, teve empresário que passou aqui e deu 100 reais, teve gente que deu 50, 10, teve gente que deu 1 real. O presidente da Associação de Moradores da Cidade, o Gilberto Camargos, mostra que aqui, nesta esquina, antes existia uma cratera. Isso aqui cabia um caminhão aqui dentro. Então estava totalmente destruído e totalmente assoreado a parte de baixo aqui, que o entulho que desce pela rua, que é arrancado o asfalto, acumula em montanhas aqui nesse local. Nesta outra rua, os motoristas também não têm vida fácil. A situação aqui na rua está tão ruim, que muitos preferem fazer como aquele motorista, utilizar a calçada. Aqui, deste outro lado, vários carros também passavam e olha a situação da calçada, também já ficou toda danificada. A moradora dessa chacra aqui colocou tocos e outros obstáculos, como aqueles, para evitar que os carros passem aqui pela grama e destruam o jardim. E só está assim porque os moradores amenizaram os buracos, colocando cinco caminhões com restos de massa asfáltica. Se não tivesse sido feito nada, estava impossível transitar nesse trecho aqui, nem em cima da calçada seria possível transitar. Mas a ação se tornou polêmica. Os moradores foram denunciados por dano ao patrimônio público. A ex-administradora regional de Vicente Pires foi quem fez a queixa na polícia. Geraldo recebeu uma intimação em casa. Eu fiquei extremamente insatisfeito porque a gente estava pensando que estava fazendo uma ação legal aqui, que fosse beneficiar a comunidade, aliás, essa era a intenção. E aí veio essa surpresa, bastante desagradável e infeliz, porque a gente não esperava jamais uma ocorrência dessas. Me parece que houve a interpretação equivocada do fato de que, para se reformar um asfalto, da mesma forma que para se reformar uma parede, você tem que primeiro quebrar para depois reconstruir. Não acredito que houve crime de dano naquela hipótese. Foi muito radical a postura da administração pública. O erro custou caro. A administradora acabou demitida pelo governador do Distrito Federal. Os moradores, apesar da dor de cabeça, dizem que não vão parar. Nós tivemos na polícia, sim, indignado. Porém, após sair da polícia, nós viemos para a rua novamente e continuamos durante a semana tampando o buraco. O Repórter Justiça fica por aqui. Mas a gente volta na semana que vem para contar mais histórias e falar sobre as leis que são úteis para você. Tchau! 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 Tchau!